Música Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um instantart Bola na pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Piga, piga! Eu posso morrer pelo meu time Se eu me perder, que dor imenso Posso chorar se ele não ganhar Se ele ganhar não adianta, não agarpeu Tá aqui, meu parede, derra o Bola na altura, tá maior o gol A chuteira abreço, pede, escalço Da perdida, a viraleza é perdida Fica na bola, meu Deus Estava levando a bola É uma partida de futebol O meu gol é o lugar saque Que vão levando de volta, voa pra quem O centro amante, o mais importante Dica emocionante é uma partida De futebol Faz maior o gol e o gol Boa pra quem Grata Вы Vamos lá. Que vão levando o time todo o teu ataque Isso é uma noite mais importante Que é Bolsonaro, que é uma partida de futebol Ouvi, que que não se deixou Isso é um game Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Música 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 Música